The Invincible, uma história sobre resgate que te faz perceber como somos frágeis diante do universo. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Faz tempo, hein? Eu terminei The Invincible e eu tentei fazer um review no Steam, só que como eu joguei ele naquele esquema de biblioteca compartilhada, a plataforma não deixou eu fazer uma review, uma análise. Então eu falei, quer saber? Está em um bom pretexto para eu postar um vídeo no canal. A gente encontra uma maneira de poder falar com vocês sobre jogos, sobre boas histórias, sobre coisas que eu considero importantes, mesmo que elas não sejam tanto. E esse jogo despertou meu interesse lá atrás quando saiu o trailer dele. Eu inclusive fiz uma análise do trailer aqui, mas eu fui perdendo o interesse à medida que o tempo foi passando. E quando ele saiu, como a repercussão não foi tão alta, eu realmente tinha expectativas muito baixas em relação a ele. Muito, muito baixas. Eis que surgiu a oportunidade de jogar e eu joguei. Fui do início ao fim. E ele superou todas as minhas expectativas, até porque elas não estavam muito altas. E confirmou outras coisas. E eu quero falar sobre esse game, quero falar sobre esse jogo com vocês. Porque se vocês não conhecem o The Invincible, ou como eu, ficaram interessados em algum momento, mas deixaram o jogo lá na lista de desejos, tomando poeira virtual, talvez seja o momento, hoje, com o preço cheio, ou na próxima seio de pegar esse game. E eu vou falar com vocês todos sobre os pontos positivos e negativos dele. Eu vou começar com os positivos. E é óbvio que o primeiro ponto positivo é a história. Sim, é um jogo sobre desaparecimento de um grupo. Sim, é uma missão de reconhecimento e resgate. Sim, é numa realidade fictícia, da década de 60, mais ou menos, num planeta alien. O que não te contaram é tudo o que está escondido de mistério, suspense e imprevisibilidade. Ele é muito imprevisível. É a sensação real de que nada está sob controle total. E que você tem os seus planos, mas a vida tem os planos dela. O acaso, o caos, o infortúnio, a tragédia, a esperança e a resignação. O universo é um equilíbrio de tudo, em cima da ponta de uma agulha. E nós somos poeira cósmica. Sem algo maior para dar a nós sentido à existência, Então, nós somente estamos aqui. Nós precisamos de outras pessoas. Por mais autossuficientes que nos consideremos, por mais inteligentes e capazes, nós precisamos de outras pessoas. Suspense é a constante sensação do inexplicável, do que está por vir, tirando a sua tranquilidade. E o mistério? Ah, o mistério. Esse daí eu vou deixar você descobrir sozinho. A ambientação. Regis 3 é um planeta super interessante. Muito bem desenhado, muito bem criado, muito bem planejado. Fácil querer explorá-lo. E se você é entusiasta por fotos, vai tirar algumas belíssimas. Ele é magnífico, nada acolhedor, belo e desconfortável. Um novo lar e um cemitério. Uma possibilidade e uma inevitabilidade. Sentir prazer e ansiedade. Maravilha e medo. Tudo ao mesmo tempo. Foram super competentes os devs. O que só prova mais uma vez, que jogos que se propõem a fazer Quantos centos planetas exploráveis Precisam se socorrer de algoritmos e cálculos procedurais Entregando mais do mesmo Control-C, Control-V Sim, acabei de dar uma alfinetada de leve Em No Man's Sky e Starfield Regis 3 é um testemunho da criatividade E uma prova da dedicação a algo único Década de 60 A tecnologia, os costumes, o conhecimento, o visual Casou bem demais a escolha pela estética clássica aqui no The Invincible Os equipamentos e veículos e companions robóticos Estavam perfeitos Questões filosóficas e científicas Olha pessoal, parece que esse foi o ponto mais controverso do jogo Eu ouvi que algumas pessoas estavam alegando Que o jogo era confuso A história era confusa Pelo menos, essa foi a alegação de algumas pessoas Pelo que eu fiquei sabendo Vou ser bem sincero Eu não achei Não achei confuso Não achei esse ponto polêmico todo Que algumas pessoas estão levando em conta Para fazer uma crítica em relação ao The Invincible Ele é um jogo que não vai te entregar tudo mastigado Isso aí é verdade Sim, você vai atrás de respostas E vai colando peças no quebra-cabeça E sim, existem termos e conceitos que não são habituais Do bate-papo, diário, de barzinho Eu entendo a dificuldade de alguns em acompanhar algumas coisas E não vou mentir Em alguns momentos eu tive que parar um pouco E, hum, o que exatamente eles estão dizendo De repente até dar uma pausada e pensar um pouquinho Cá entre nós Precisa ser muito inteligente ou genial para entender a história? Francamente Longe disso Mas você precisa ser alguém com um mínimo de curiosidade científica E um mínimo de hábito de leitura Claro, dificuldades em interpretar textos e contextos Pode ser que você tenha algum problema sim no jogo Personagens Então, aqui vamos tentar falar sobre isso também sem spoilers Ele não é, digamos, um jogo com muitos personagens em destaque Ou melhor, sim temos alguns personagens em destaque Mas, porém, todavia, contudo A personagem central Yasla, se não me engano, é o nome dela Que é a personagem que nós vamos controlar É a mais explorada E a única, de fato, a ser dissecada Em termos de análise de personalidade Se é que eu posso dizer isso Porque é a personagem com quem você tem mais contato É a personagem com quem a gente interage E toma decisões Então, de certa maneira Isso acaba sendo, mesmo que não intencional Algo real Você meio que conhece um pouquinho mais Da personalidade da Yasla Por causa disso também Temos um companheiro Que eu não vou especificar nada Além de um pet Que é o nosso drone E qualquer coisa que eu fale vai estragar A surpresa de vocês E um pouco da diversão Então, só estou dizendo que existe esse personagem aí Poucos personagens E explorando mais a fundo um deles apenas É bom? É uma boa decisão? Não seria péssimo? Olha, para o contexto deste jogo Francamente Sendo bem honesto com vocês Eu achei que foi perfeita essa decisão Mistério Como eu queria falar sobre isso com vocês Mas se eu disser Qualquer coisa Uma parte importante da diversão vai acabar Então eu vou me limitar a dizer que Após ter jogado alguns jogos com temática de exploração espacial mistério Como o excelente The Dig, por exemplo Ou mesmo Starfield Que a decisão tomada pelos criadores desse jogo foi Não apenas inteligente e criativa Mas deixa margem para quem sabe Outro jogo no mesmo universo O que francamente não sei dizer Se eu comemoraria muito a caso eles anunciassem uma sequência Ou se eu ficaria preocupado Porque sabe como é que é, né pessoal? Às vezes a sequência vem para cagar a série A explicação do porquê Regis 3 é do jeito que é Onde está a vida de Regis 3? Tem vida? Não tem vida? Tinha? Terá vida? Tudo isso é respondido no jogo Antes do final Ou próximo do final 11 finais Essa informação me surpreendeu Depois que eu soube que o game tinha 11 finais Depois que eu soube disso Esse negócio ficou na minha cabeça E eu resolvi fazer dois finais E eu me dei por satisfeito Eu fiz o meu final oficial, por assim dizer E depois eu fiz mais um Que me deixou meio curioso E assustado Mas ao mesmo tempo satisfeito Não é tão difícil, tá? Quando você finaliza o jogo O teu último ponto de gravação automática Ele te leva para o trecho Onde você pode fazer outros finais Agora, eu não sei exatamente Se aquilo que eu fiz ao longo do jogo Me levou para essa possibilidade Talvez eu pudesse fazer Não sei, três finais E os outros oito finais Eu teria que ter feito coisas diferentes Ao longo do jogo Ou se existe uma maneira De você fazer os onze finais Já no trecho final do game Eu acredito Que pelas escolhas que eu fiz Eu tinha somente três finais possíveis, tá? Eu fiz dois, como eu disse Eu acho que foi isso que aconteceu E já vou adiantar Que meus dois finais Não eram finais muito bons, não Eeeh, final feliz Não era não, viu? Mas eu gostei dos dois E digo, e já adianto Os dois finais que eu consegui Poderiam, sim Gerar uma sequência Mas eu não quero entrar em maiores detalhes Porque senão vai ser um puta de um spoiler Efeitos sonoros O design dos efeitos sonoros É excelente Ouvir o analógico É uma delícia nostálgica Eles trabalharam muito bem Porque imaginem só Eles tiveram que Beber da fonte Histórica Da década de 60 Dos filmes Como eram os efeitos E como as pessoas imaginavam A ficção científica na época E trouxeram várias dessas coisas Para o jogo E foi muito legal Além, obviamente De alguns efeitos reais Que eles foram Por exemplo Acho que o efeito De uma câmera fotográfica Da época Enfim Acho que tem um efeito sonoro desse Slides Essa foi a maneira Que os desenvolvedores escolheram Para contar parte da história Que eu achei assim Nossa, que curioso Honestamente Eu entendo que aumenta O suspense em certo nível E por isso Foi a decisão correta Sabe quando vocês estão assistindo Um filme de horror? É um filme de espírito E o personagem Pega uma foto E percebe algo Que não tinha visto A olho nu Ou ele acaba vendo Uma informação Fortíssima Sendo revelada ali Enquanto ele está Olhando a foto Tem um filme Em particular Eu acho que ele é Do início dos anos 2000 Ou da década de 90 Agora de cabeça Eu não lembro Pode ser até da década de 90 Também não vou saber o nome Mas eu acho que quem vê essa análise Vai saber exatamente Que filme é esse Que é um filme coreano Ou japonês Eu acho que é coreano Não me lembro se tem versão americana Mas é uma galera Que tem uma menina Que a irmã gêmea dela morre E aí os caras ficam investigando Os personagens ficam investigando aquilo E o namorado dela Começa a ficar com uma doença Ele começa meio que a andar curvado Sentir dores e tal E aí no final do filme E o filme é muito baseado assim Tirando fotos e fotos e fotos Porque as fotos no filme Elas revelam o invisível Elas revelam as coisas Que o olho humano não enxerga E aí eu não me lembro Por que nem como Mas alguém tirou uma foto dele Na cena final do filme Que ele está no hospital E ele está muito triste Ele está muito abalado E ninguém sabe por que ele está assim É como se ele estivesse Sendo obsediado É esse o nome? Esqueci agora Enfim, tiram uma foto dele Acho que foi até a menina A gêmea que sobreviveu Quando ela olha a foto A irmã dela morta Está sentada na carcunda dele Ela está sentada Nos ombros ali Jogando o peso dela No pescoço dele Obsediando o rapaz Acabei de contar Ao final do filme Mas enfim Esse é um filme Que foi até assim Ele foi criativo Nessa questão De usar o elemento fotográfico O princípio dos slides Revelarem coisas E você Caramba Sabe aquela informação assim Vixe Que você só está recebendo Pela foto Tem umas paradas assim No jogo Eles usaram muitos slides Para ajudar a contar a história E eu achei isso muito legal Diálogos Você pode escolher Algumas coisas A serem ditas E isso determina Alguns rumos da história Mas calma Ele não é um RPG Como The Witcher Por exemplo Ou outros jogos Que tem um grande foco nisso Portanto Eu não sei Se vocês podem esperar 11 finais Mega distintos Não sei Os dois que eu fiz Eram antagônicos Em certo nível Eram bem diferentes Em certo nível Mas a qualidade das conversas Inclusive nas cutscenes É o que importa aqui Faça boas e sábias escolhas Porque no final Especialmente no final Elas serão determinantes Inclusive para o final Que você vai ter Para aquele caminho Que você chega E vai poder fazer Algumas escolhas O mistério Do mistério Não era o propósito Da história Ok Eu entendo isso Ainda assim Eu queria muito Que isso fosse Um pouco Só um pouco Mais explorado E quem sabe Seja a deixa Para um segundo game Otimização Está excelente E aqui eu termino Os pontos positivos E vamos falar aqui Um pouquinho Dos pontos negativos Trilha sonora Não é nada demais Como tudo o que eu elogiei É muito bom E a trilha é apenas ok Eu deixo como ponto negativo Navegação com o veículo Olha Eu vou deixar de ponto negativo Mesmo entendendo Que a maneira escolhida Pelos devs Faz sentido Faz sentido na gameplay Ainda assim Vou deixar como ponto baixo E eu entendo Perfeitamente Quem disser Que a navegação no jogo Através do veículo É um ponto alto Eu entendo Com o tempo Você se acostuma Eu vou confessar Eu vou confessar Não acostumei Não peguei o jeito Mas Eu vou deixar como ponto negativo Aqui Antagonista De tudo o que eu falei Este vai ser o ponto Mais crítico Da minha análise Porque eu compreendo Perfeitamente Que não há necessidade De um antagonista Por assim dizer Do jeito mais tradicional Eu entendo isso Ainda assim Acho que poderiam ter Trabalhado o perigo De uma outra maneira Sim Eu sei que o propósito Não era este O propósito Era uma espécie De simulador De caminhada Com uma história rica Um ambiente rico Existem momentos Inclusive No trailer do jogo Em que você é levado A crer Que isso Mais ou menos Acontecerá no jogo Um antagonista Enfim Ele é Bem mais tranquilo Nesse sentido Repito Existe tensão Suspense Há momentos De ficar pensando Que merda Que triste Mas o tradicional Perigo dos jogos O antagonista Entre aspas Caçando o personagem Caçando você Ou desafiando Para o grande duelo final Nós não temos isso aqui E pode ser Que a ausência Deste antagonista Mais presente Mais declarado Seja um problema Para algumas pessoas Eu vou repetir Esse jogo É uma missão De resgate Esse jogo É uma missão De exploração E de resgate Esse é o jogo E você é antagonizado Pelo universo Pelas leis naturais Porque nós Estamos num planeta alien Se o planeta é alien É óbvio Que ele vai ser Muito complicado Para a vida humana A não ser Que ele seja Uma terra prometida Nós encontramos um planeta Extremamente favorável Para a vida Vamos começar a bolar Um êxodo Interestelar E tal Beleza Neste caso Ok Mas Regis 3 Não é este planeta E eu não quero entrar Mais em detalhes Porque de novo Vai acabar Com a surpresa De vocês Vai acabar Com algumas partes Do mistério E faz parte Da experiência Vocês descobrirem Sozinho O que é Regis 3 O que era O que será O que aconteceu O que não aconteceu Vou deixar vocês Descobrirem isso Esse foi o final Dos pontos negativos E agora eu vou Para o resumo final Depois de tudo isso Que eu disse Algumas pessoas Adoram números Então eu vou Dar a minha nota Em números E The Invincible É um excelente Nove Apesar dos pontos Citados Como negativos E de alguns Questionamentos De conteúdo Que poderia ser Acrescido No game Deixando o jogo Ainda mais rico É impossível Para mim Dar uma nota Mediana Eu tinha Algumas expectativas Com ele Não eram Tão altas A não ser No dia Que o trailer Dele foi revelado Muito tempo Atrás Aí as expectativas Eram bem altas E elas foram Baixando Como eu já disse Mas tudo Foi preenchido Expectativas Foram preenchidas Ou quase E muitas Delas Superadas Recomendo Sim a compra E divirta-se No game Sem pressa Sem ruxar Sem correr Para chegar no final Sem se preocupar Demais Em saber Os porquês Por que isso Por que aquilo Por que aquilo Outro Calma Você vai saber Tudo Vá apreciando A experiência Do planeta alien Da fragilidade Da vida Da importância De pedirmos Ajuda E de termos Contato humano Regis 3 É uma grande Lembrança De como o ser humano É pequeno Insignificante E necessitado De humildade No sentido Mais verdadeiro Da palavra O jogo É excelente E eu acho Que ele não é Um jogo De nicho Ou melhor Ele não é Um jogo Tão de nicho Ele é Sim um game Que pode Agradar Até mesmo Pessoas Que não são Tão chegadas Em jogos Com exploração espacial Com essa temática Eu não sou fã De No Man's Sky Não sou fã De Starfield Não gosto De Elite Dangerous Eu posso De repente Me divertir Com The Invincible Com certeza Com certeza Se você joga Vários tipos De games Diferentes Mas tem um pouco De problema Com esses três Que eu acabei de citar No Man's Sky Starfield Elite Dangerous Não se preocupe Porque Regis 3 Regis 3 The Invincible É muito Provável Que te agrade Portanto Fica a minha Recomendação Ah Eu compro Na promoção Porque ele Tá meio caro Se você quer saber Se ele vale a pena O preço cheio Vale Vale Esse jogo Não é o tipo De jogo Que você diz assim Putz Comprei E tô decepcionado Era melhor Ter esperado Uma promoção The Invincible Acho que cobra O preço Justo pela experiência E pelo conteúdo rico Que ele tem Provavelmente Aí no meio do ano Agora em julho Que é a Summer Sale Ele deve entrar Em promoção De novo E você pode pegá-lo Eu pegaria já Mas eu entendo Que a situação Tá complicada Enfim pessoal The Invincible É um jogo Maravilhoso Ele é do final Do ano passado Eu só fui jogá-lo Esse ano Obviamente E pra mim Em 2024 Ele está Entre os melhores Até o momento Dos que eu joguei Está entre os melhores Tô jogando Ghost of Tsushima E tô gostando Bastante Mas eu só vou Dar minha opinião Sobre esse jogo Quando chegar no final Eu digo Se eu achei legal ou não Mas o The Invincible Tá entre os melhores Desse ano Um abraço pra vocês Até a próxima